O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Veja o que os empresários e profissionais do setor acham da rádio ônibus. Firmino, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus, voltada a esse segmento de transportes? Acho muito bom, porque uma vez a gente falava no tete-a-tete, hoje a coisa tá mais. E a rádio ônibus veio, com certeza terá sucesso nesse nosso meio. Parabéns, viu, Carlos, pela iniciativa, conte com a gente. Uma rádio que fala de ônibus, Maurício Cunha, o que você acha de uma rádio voltada a esse setor de transportes? Eu acho uma ideia muito interessante, muito mais do que louvável, porque é importante que o ônibus e principalmente o transporte de passageiros, seja ele urbano, fretado ou rodoviário, que ele seja mais respeitado. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? É o que falta, né? Uma rádio que fala de ônibus. É, eu diria pra você que é uma grande sacada, Celso, da rádio ônibus. Muito bem-vindo, muito bem-vindo, é isso mesmo. O ônibus é um importante setor da economia brasileira, em termos de mobilidade, é o principal modal de transporte no Brasil. Em São Paulo, transporta 9 milhões e meio de passageiros por dia, só na cidade de São Paulo. É muito mais do que a grande maioria dos países no mundo, todos os dias estão dentro dos ônibus de São Paulo. Então é muito bom que tenha um canal de rádio exclusivo, dedicado a comunicar as novidades, as notícias, discutir os problemas, trazer ideias, sugestões. Muito bem-vindo, parabéns pela iniciativa. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Muito legal a iniciativa de vocês, a primeira rádio no mundo falando sobre ônibus. Acho que é uma iniciativa muito legal, parabenizo vocês por essa iniciativa. Eu sempre acompanho algumas atividades e fico feliz de a gente estar participando também e podendo mostrar aqui o ônibus elétrico que está entrando no mercado brasileiro. O que você acha de uma rádio que fala do transporte de passageiros? A primeira no mundo, a rádio ônibus. Positivo, eu acho que é uma grande ideia esse parceiro que pode relatar isso e contar as nossas alegrias, as nossas dificuldades e puxar nossas orelhas também, que isso é importante também quando precisar. Você está em conexão com a radioônibus.com.br Ônibus, Rádio Ônibus.